Carro Vendez agora aqui em Joinville, na Marquês de Olinda, porque eu estou na Honda Gabivel. A Honda Gabivel que tem tanto a linha zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto o setor dos seminovos. E nos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos para hoje ofertas incríveis. Olha só a primeira que tem para você, aqui nos seminovos da Honda Gabivel, este Renault Sandero 1.0. É um modelo autentique, o ano dele é 2017, ele é completo, com apenas 17 mil quilômetros rodados, está impecável, por 35.500, eu disse 35.500. Agora olha só a segunda oferta dos seminovos da Honda Gabivel, este Fox Trend 1.0, ele é completaço, o ano dele é 2013, com apenas 34 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, por 31 mil, apenas 31 mil regais. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta, Prisma NTZ 1.4, este é câmbio automático, o ano dele é 2016, com apenas 12 mil quilômetros rodados, está impecável, por 53.300, eu disse, apenas 53.300. Agora olha só esse Honda Fit, modelo LX 1.5, este é câmbio CVT, 2017, por 61.900, apenas 61.900. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel, nós preparamos para você, este Honda City LX 1.5, câmbio automático, é 2016, o ano, por 63.500, eu disse, apenas 63.500, então você quer um seminovo de qualidade? Está procurando uma grande oferta? Vem para cá, vem para os seminovos da Honda Gabivel, afinal de contas, a Honda Gabivel tem as melhores ofertas, esperando por você!